Eu não acredito em teoria da conspiração, tá? Eu já falei aqui, essa galera que fala de reptiliano, né? Tem gente que abre a mão assim, e aí o cara é reptiliano, e grupo disso, daquilo, eu não acredito nisso. Mas, porém, contudo, entretanto, me mandaram um vídeo de um maluco no podcast do Joe Rogan. Vocês sabem quem é o Joe Rogan? O Joe Rogan é o maior podcast do mundo. É o melhor podcast do mundo. O Flow foi inspirado no Joe Rogan. E o cara levantou uma polêmica bizarra. Eu acho que o homem foi pra Lua. E eu acho que o teste da bomba nuclear foi verdadeiro. Só que esse maluco levou o vídeo do teste da bomba e mostrou alguns detalhes. Aí eu fiquei bolado. Depois, eu vou até procurar esse vídeo original pra ver de novo. Vamos ver o que o cara falou? Mas assim, cara, eu não acredito em teoria da conspiração, mas eu fiquei bolado. Vamos ver aqui. A primeira pergunta do cara é, tá? A gente vê essas explosões, tudo queimando, voando. Porra. E a câmera? Como é que a câmera continua ali? No meio de uma explosão nuclear. Vocês já tinham pensado nisso? Não mente pra mim, não. Não mente, não. Vocês já tinham pensado nisso? Eu nunca pensei, porque a gente tem que trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, ver os X vídeos. A gente não para pra nem pensar nisso. E eu fiquei bolado. Vamos ver. Ok, então aqui é a pergunta, certo? Então o que aconteceu... Ok, isso é ótimo. Ok, você vai ver isso. Então o que aconteceu com a câmera? É, já tem gente falando aqui. Ah, a câmera é protegida. Cara, protegida com o quê? De uma explosão nuclear. E é o que ele falou. Nenhum dano no filme da máquina? A parada perfeita? Vamos ver aqui, cara. Porra, eu já tava bolado. Agora eu tô mais. Ok, então aqui é a pergunta, certo? Então o que aconteceu... Ok, isso é ótimo. Ok, você vai ver isso. Então o que aconteceu com a câmera? Você, você... Como é que isso está acontecendo e a câmera está totalmente stable e bem? Oh, meu Deus. E, por exemplo, no filme está bem. A radiação não causou nenhum dano no filme. Oh, meu Deus. E, por exemplo, vamos fazer isso. Vamos fazer isso mais uma vez aqui. Agora, agora, fico olhando. Tem um prédio que vai explodir. Aí tem hora que tem um carro e tem hora que não tem o carro. Ou seja, se foi armação, o maluco da maquete esqueceu de botar o carrinho ali. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Aí, meu irmão. Tem um carro aqui, ó. Um carro aqui, ó. Aqui. Aqui tem um carro. Carou rolo pra bostar o carro. Aqui tem um carro. Esse carro aparece e some. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. Ah, Charlão, isso é montagem, não sei o que. Não, não. Não, senhor. Tem 45 anos. Eu cansei de ver esses filmes aqui como sendo uma parada verdadeira. Eu não tô dizendo que não existe a bomba. Óbvio que existe, né, galera? Mas usaram muita coisa fake pra assustar a galera. Depois que eles fizeram tudo e tal, não foi isso daqui. Entendeu? Ah, então você tá duvidando que o homem foi pra... Não, até acho que foi. Foi duas vezes, né? 69, 72, não é isso? Já falamos aqui. Mas esse vídeo aqui, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, eu não vou nem perguntar se vocês acham que é montagem ou não. É o Bruno Pinto, Bruno Pinto, né? Tá falando aqui. Guerra Fria. Valia de tudo, né? Dedo no olho, chute no saco, cotovelada na cabeça. Guerra Fria, você tinha que fazer de tudo pra deixar o inimigo com medo.